Eu sou a mamãe da Elisa. E eu não sou a mamãe da Elisa, mas nós somos gêmeas idênticas, né? Exatamente. Tem o mesmo DNA. Bom, vamos ver se a Elisa vai reconhecer a mãe dela se a gente trocar de lugar. Trocar o óculos. E nós vamos fazer vários testes, ó. Trocamos o óculos. E eu acho que ela já começou a achar que a mãe é outra. Então, tenta pegar no colo. Vem, filha! Vem! Olha, ela já... Vem cá, mamãe, vem! Vem, minha princesa! Não, trocar o óculos não deu certo. Não deu certo. Vamos pra segunda tentativa? Vamos. Tu sai pra ver se a mãe vai querer tu. Eu vou sair e ver se ela chora. Tá. A mamãe vai embora. Será que sou sua mãe? A mamãe tá indo embora. Tchau! Não teve nenhuma reação. Agora... Tchau! Agora é a tua vez de ir embora. Deixa eu ver se ela vem. Agora é minha vez. Vem. Eu acho que você sabe quem é a mamãe. Aprovado! Parabéns! Parabéns! Parabéns!